O Evangelho de Mateus, capítulo 1 Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Ezoom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadabe, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obede, e a mãe de Obede foi Rude. Obede foi pai de Gessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher, que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafã, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados por prisioneiros para Babilônia. Depois que o povo foi levado para Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiude, que foi pai de Eliakim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliude. Eliude foi pai de Eliasar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse... José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida, e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela, até que a criança nasceu. Deixe um pé, pois não venha em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.